Amigos do SP Repórter, nós estamos aqui no Parque Pinheiros, em Taboão da Serra, e vocês podem observar que o posto de combustível que o antigo Pinzeta já está com uma fila gigantesca ali em direção ao Rodirraf. Os moradores de Taboão e de todo o país estão muito temerosos com a questão do preço do combustível. Com todo esse problema internacional, principalmente envolvendo a guerra entre Ucrânia e Rússia, os motoristas já estão aqui fazendo fila para poder ainda pegar um preço um pouco mais baixo, porque há temor de que o combustível irá subir e subir muito. Abasteci no final do mês, estava R$ 5,99. Eu não vi aumento nenhum na TV, já está R$ 6,48. Agora diz que vai subir para quase R$ 8,00, nós vamos ter que andar a pé, porque não vai ter jeito. E há quanto tempo você está na fila aqui para conseguir abastecer? Ixi, já faz uns 40 minutos e nem cheguei ainda, ainda tem uns 4 carros na minha frente.